Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu estou gravando esse vídeo excepcional só para comentar uma questão que diz respeito às abordagens da psicologia e à questão da cientificidade dessas abordagens. Esse vídeo aqui eu estou gravando só para comentar esse caso, porque é uma questão que está em alta, especialmente em relação à pandemia, ao negacionismo científico, às pseudociências, a uma promoção de uma chamada psicologia baseada em evidências. E aí eu acho que é importante fazer um vídeo só para comentar esse tema brevemente. Não faz parte de nenhuma série do canal, mas é só um comentário para trazer algumas reflexões que também não são definitivas, mas que eu acho importante de serem pontuadas. Com a pandemia da Covid-19, a gente teve uma coisa importantíssima, que foi perceber que muitas das críticas que são feitas pelo campo progressista e pelas filosofias contemporâneas e pelas psicologias contemporâneas às ciências, muitas das vezes a gente percebeu que a gente precisa fazer uma crítica um pouco mais cuidadosa, diferenciando ciência de ideologia cientificista. A ciência é extremamente importante e negar a ciência é algo extremamente perigoso. No entanto, a gente também tem que entender que existe uma outra coisa diferente da ciência propriamente dita, que é a ideologia cientificista. O que é a ideologia cientificista ou simplesmente cientificismo? A ideologia cientificista ou cientificismo é a ideia de que a ciência experimental ou baseada no modelo das ciências naturais, ela é absoluta, ela é uma autoridade e ela é abrangente no sentido de dar conta de explicar todos os fenômenos da realidade. Essa noção da ciência ideológica faz com que a gente pense que só conte como verdadeiramente científico ou como verdadeiramente válido aquele conhecimento que é baseado no modelo da experimentação, das evidências experimentais. Isso faz com que, então, muitas pessoas pensem que nós devemos descartar outras formas de conhecimento que se baseiam em outros pressupostos epistemológicos, ontológicos e metodológicos. E isso é um problema, assim. Isso faz com que algumas pessoas dentro da psicologia, elas acreditem que só uma psicologia baseada em evidências, evidências entendidas como evidências experimentais, evidências das ciências no modelo das ciências naturais, só uma psicologia baseada em evidências nesse sentido, seria uma psicologia científica. É importante dizer que isso é um equívoco. Primeiramente, por quê? A psicologia, ela, diferente de outras ciências, por exemplo, diferente da ciência que está lá estudando a cloroquina, que está lá estudando as vacinas, diferente dessa ciência mais natural, mais biológica, a psicologia, ela não é uma ciência bem definida. Então, há um problema maior de demarcação. E quando a gente vai para o campo das psicoterapias, existe uma questão que é um pouco mais complexa, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? A psicoterapia, ela, dependendo da abordagem que você está, ela vai ter um propósito diferente. E aí, muitas das vezes, se faz pesquisas para tentar mostrar qual terapia funciona, baseada no pressuposto de que uma terapia funcionar significa ela ser capaz de levar a uma remissão dos sintomas. E aí, há toda uma psicologia crítica que questiona se o propósito da psicoterapia ou a função da psicoterapia deve ser a remissão dos sintomas, né? Ou o propósito central da psicoterapia deve ser esse. Então, a gente tem muitas pesquisas sobre eficácia da psicoterapia, mas a gente tem que olhar essas pesquisas sempre com cuidado. Primeiramente, né? A psicoterapia, será que ela, no seu contexto natural, qual que é o propósito dela, né? E como ela funciona? Porque muitas vezes, muitas pesquisas, né? Feitas em contextos mais controlados, elas podem trazer alguns problemas ou alguns pressupostos que parecem inquestionados. Um deles, né? Pode ser que a psicoterapia, a função dela é tratar um problema específico, que é o problema que a pessoa apresenta, e fazer com que esses sintomas que essa pessoa apresenta sejam, entrem em remissão. Mas, em geral, o trabalho com psicoterapia não está, literalmente, concentrado em um único problema. Não é como se a pessoa procurasse psicoterapia e falasse assim estou com sintomas de depressão, logo a psicoterapia vai fazer com que esses sintomas de depressão desapareçam. Quando a pessoa vai para o consultório, vai para a psicoterapia, geralmente são vários problemas que são trazidos, são várias questões que são trazidas, são questões que vão para além da demanda principal ou da demanda que se apresenta num primeiro momento. Então, primeiramente, a gente tem que ter em mente isso. Uma segunda coisa que a gente tem em mente também é questionar o que significa funcionar, né? É questionar a nossa noção de saúde. O que é saúde? Saúde é ausência de doença? Saúde é fazer com que os sintomas, então, desapareçam? Com que sintomas de depressão entrem em remissão? Vamos pensar que eu vou dar um exemplo que é interessante para a gente pensar isso. E aí a gente precisa também de uma terceira coisa antes de eu dar o exemplo, que é a questão de uma psicologia mais crítica, né? Porque a gente precisa também questionar a que serve a ideia de que a psicoterapia tem como função a remissão dos sintomas apenas. Será que isso, na verdade, não serve a uma lógica, que é a lógica do nosso sistema de produção, do nosso modo de produção capitalista, em que uma pessoa estar bem, em estar normal, significa ela estar operacional. Ela estar bem para ir trabalhar e produzir. E se a pessoa não está produtiva, ela precisa, então, ser ajustada para que ela possa, então, voltar para o mercado de trabalho e voltar a produzir. Então, a gente também precisa questionar um pouco isso, assim. Senão, a gente compra uma ideia de que a função do psicoterapeuta é ajustar pessoas para que elas se tornem operacionais no modo de produção capitalista. Que elas se tornem operacionais para que elas possam continuar produzindo. Então, a ideia é que a psicoterapia, ela consiga fazer com que os sintomas desapareçam no menor tempo possível, no mínimo de semanas possíveis, e que, acontecendo isso, isso torne a pessoa operacional. Então, a gente também precisa questionar um pouco o que significa uma terapia funcionar. Uma terapia funcionar é tornar a pessoa operacional para que ela possa continuar produzindo? E aí, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco. A Judith Beck, ela tem um livro, ela tem um livro que se chama Pensar Magro. Ela é a autora dos principais manuais de terapia cognitivo-comportamental, que é esse daqui, a terapia cognitivo-comportamental. E ela tem um outro livro, né? Eu não vou ter ele aqui, mas eu já dei uma olhada nele. Mas ele chama Pensar Magro, né? E esse livro, ele vai ajudar uma pessoa, né? Que está com algum problema de alimentação, que está, por exemplo, com obesidade, uma doença, por assim dizer, na classificação atual. E a gente pode questionar isso, com certeza a gente tem que questionar. Mas eu estou aqui pensando, vamos pensar aqui numa pessoa, então, que ela procura um terapeuta. Aí, esse terapeuta, ele se baseia na Judith Beck, e aí, o que o terapeuta vai fazer na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental para lidar com uma pessoa com obesidade, né? Ele vai ouvir esse caso e ele vai trabalhar com a pessoa quais são as crenças disfuncionais, as distorções cognitivas que levam essa pessoa a continuar comendo muito. E vai fazer com que essa pessoa, então, a pense, tenha um pensamento, um mindset, né? A própria Judith Beck vai usar essa expressão. Ela precisa mudar seu mindset para que ela tenha outras crenças e outros pensamentos que façam com que essa pessoa se alimente menos, ou se alimente de maneira mais saudável e consiga emagrecer. E, então, a pessoa vai procurar terapia. E aí, o psicoterapeuta vai trabalhar com as crenças disfuncionais dessa pessoa, com os pensamentos automáticos dessa pessoa, com as distorções cognitivas dessa pessoa, a fim de produzir nela crenças e pensamentos que levem ela a comer menos, a comer e pensar de maneira que ela possa emagrecer. Vamos lá. Aí, a gente vai... tem esse caso de terapia. Agora, vamos pensar numa terapia, numa psicologia social crítica, numa psicologia que tem uma perspectiva mais crítica, como eu falei. Essa pessoa vai procurar terapia. E o que o terapeuta vai entender? Olha, essa pessoa está trazendo um problema de alimentação, mas esse problema de alimentação que ela apresenta, na verdade, precisa ser entendido no contexto maior de que a gente vive numa sociedade gordofóbica, que a gente vive numa sociedade que tem um padrão de beleza. E trabalhar todas essas questões, a autoimagem dessa pessoa, todas as questões que são estruturais da sociedade, demanda um bastante tempo e cuidado. E isso pode levar a pessoa a tomar consciência de toda a sociedade, de toda a questão da opressão, de toda a questão do corpo, do padrão de beleza. Pode ser que, num primeiro momento, quando ela entre em contato com isso, isso seja difícil para ela mesma digerir. E pode ser que isso, por algum momento, leve até mesmo ela a se apresentar uma maior tristeza, uma maior crise existencial, uma crise emocional, ao perceber o quanto o sofrimento dela a respeito do próprio corpo tem muito a ver não só com o fato de que ela se alimenta ou come muito, mas também tem a ver com o fato de que a gente vive numa sociedade que tem um padrão de beleza exagerado, uma sociedade gordofóbica. E o processo que trabalha essas questões de natureza social, ele demanda mais tempo, ele pode levar a momentos que tem crises existenciais, crises emocionais, mas levar a pessoa a compreender isso pode ajudá-la a entender melhor o próprio corpo, a amar o próprio corpo, a aceitar o próprio corpo, mas também aceitar o próprio corpo permite com que ela tenha uma alimentação mais saudável e que ela também decida se ela quer emagrecer ou não, porque emagrecer não é nenhum problema, né? Mas essa pessoa que agora ela vai escolher emagrecer, compreendendo também que ela está emagrecendo para cuidar da própria saúde, mas ela também entende que ela ama o próprio corpo independente se ela está magra ou não. E que ela entende que, na verdade, existe toda uma sociedade, toda uma cobrança social em torno do corpo. E aí, vamos supor que agora a gente faz uma pesquisa para ver qual terapia funciona. Ora, se eu coloco assim, qual que é o padrão que vai me dizer se a terapia funcionou? Que a pessoa emagreceu? Que a pessoa não está deprimida? Se a gente for por aí, talvez a gente vai descobrir que a terapia cognitivo-comportamental na ideia do pensar magro funciona melhor, porque ela faz com que a pessoa não tenha mais os sintomas de tristeza ou alguma coisa nesse sentido, e faz com que a pessoa mostre que ela realmente estava gorda, agora ela está magra. Mas será que uma terapia operacional assim, como é que fica outras questões? Então, a gente também tem que lembrar que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia operacional. Ela produz resultados. Então, uma terapia que já é focada em produzir resultados, uma terapia que já é focada em uma questão operacional, é evidente que quando você faz uma pesquisa científica sobre se ela funciona, se ela tem eficácia, se ela tem eficiência, evidentemente que você vai ter resultados muito melhores para uma terapia que já é focada nisso, do que uma terapia que é focada em outras questões, que é focada em fazer a pessoa compreender questões sociais, que é focada em a pessoa construir interpretações e significações sobre sua própria experiência subjetiva, que é focada em fazer com que a gente possa olhar para as estruturas de opressão que condicionam a experiência humana. Então, a gente precisa primeiro entender assim que a gente tem que ser um pouco cético e colocar um pouco os pés atrás com uma ideia de qual é a terapia que funciona quando esse funcionar é pensado em termos operacionais de produzir resultado, de ajustar a pessoa ao trabalho e de tornar ela operacional para a vida que a gente considera social e por aí vai. Agora, uma outra coisa que é importante, eu não estou aqui criticando a terapia cognitivo-comportamental, isso é importante dizer, terapia cognitivo-comportamental é importantíssima, fazer com que os sintomas diminuem é importantíssimo, só que a gente tem que tomar um certo cuidado de pensar que esse é o único jeito certo de fazer terapia, ou que esse deve ser o único objetivo da psicoterapia. Outras abordagens não têm como função principal tornar a pessoa funcional ou ajustá-la a ela para que ela consiga trabalhar e ter sua vida. Outras terapias também não estão trabalhando com uma ideia de saúde e doença que é focada na revisão de sintomas, que é focada na ideia de que os sintomas precisam desaparecer, que esse é o principal função da terapia. Agora que eu fiz essa observação, a gente precisa entender também aqui que tem um problema claro de demarcação do que é ciência e do que não é. A gente pode entender que existem coisas que realmente são pseudociências e essas questões devem ser combatidas. As pseudociências têm características bem próprias. Uma dessas questões que a pseudociência apresenta é o fato de que ela se apresenta como ciência, mas ela trabalha com uma noção de causa e efeito que é absurda, que não tem comprovação nenhuma. Então quando eu pego, por exemplo, uma ontopsicologia, quando eu pego, por exemplo, a ideia de constelação familiar, às vezes eu vou ter noções, por exemplo, de causas e efeitos muito óbvias para quem trabalha nessa abordagem, que seria assim, ah, é muito óbvio que isso é a causa e efeito. Então, por exemplo, alguém fala assim, ah, o cara estuprou. Ah, ele estuprou porque ele foi estuprado quando ele era mais novo. Então agora ele repete isso. Ou porque ele está... Eu quero que vocês percebam isso. O que acontece na pseudociência? A pseudociência apresenta explicações simplistas para os comportamentos ou para o sofrimento humano ou para o problema psicológico que a pessoa apresenta. Então a ideia é que existe uma causa, né? E existe um efeito. Essas pseudociências, elas se vendem como científicas. Então a causa, por exemplo, sei lá, é a sua vibração energética. Essas pseudociências também se baseiam em pressupostos religiosos ou espiritualistas ou místicos. Então assim, a gente vai ter a ideia, por exemplo, de que de vidas passadas, vamos supor, na terapia de vidas passadas, então na sua vida passada você teve experiências, então que são uma ideia religiosa. Você também tem nas pseudociências outras noções que são deturpações de conceitos científicos. Então você tem terapia quântica, pegando a ideia de quântica da física e deturpando completamente. E a gente consegue identificar as pseudociências. Agora, existem outras abordagens que elas têm pressupostos metodológicos, ontológicos e epistemológicos que não são o do padrão da ciência experimental. Esses pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos muitas vezes são baseadas em abordagens filosóficas consagradas, como a fenomenologia, a psicanálise, e aí você tem, por exemplo, a psicologia marxista, histórico-cultural. Essas abordagens são baseadas em tradições filosóficas bem fundamentadas, e, além disso, elas são abordagens que adotam certos pressupostos bem claros, metodológicos, epistemológicos e ontológicos, mesmo que esses pressupostos não sejam os mesmos das ciências naturais. Aí o que acontece? Existe, é verdade, pseudociências que vão recorrer a esses pressupostos filosóficos, distorcendo eles ou interpretando de maneira superficial, como é o caso da constelação familiar que fala que tem base fenomenológica, mas evidentemente que não tem, que é uma deturpação da fenomenologia. Então, o que a gente precisa entender? Além disso, essas outras abordagens, elas não trabalham com a ideia de causa e efeito. Por exemplo, você pega um fenomenólogo e ele não está preocupado em dizer qual é a causa do problema e não tem um padrão universal do que é a causa do problema. Na verdade, a fenomenologia, por exemplo, a psicologia fenomenológica, entende que cada pessoa é única, cada sujeito é singular. Cada sujeito tem... Então, para você construir uma interpretação da vivência da pessoa, você precisa construir uma interpretação de cada relação, de cada pessoa com quem você está em contato, de cada experiência. Então, a gente tem que entender também essa diferença. Então, a gente não pode colocar no mesmo saco, por exemplo, essas abordagens com fundamentação epistemológica, ontológica e metodológica em certas filosofias consagradas e que não trabalham com ideias simplistas de causas e efeitos dos problemas e que nem tem esse propósito, muitas vezes, de explicar, de achar uma causa, de abordagens que, na verdade, elas surgem ali da ideia de um homem qualquer, que trazem ideias de explicações simplistas do que está por trás dos problemas das pessoas e que se baseiam em pressupostos que não são pressupostos bem estabelecidos em termos ontológicos, epistemológicos e metodológicos, mas que são pressupostos, muitas das vezes, que partem de concepções religiosas, concepções espiritualistas, concepções místicas e coisas nesse sentido. Então, a gente não pode colocar no mesmo saco. A gente pode entender, claro, que a psicologia fenomenológica, a psicologia, a psicanálise, melhor dizendo, a psicologia histórica ou cultural, alguém pode perguntar, essas psicologias são ciência? Olha, se você está falando de ciência no sentido de uma ciência mais experimental, tudo bem, não é. E não é um problema que não seja. Mas essas abordagens são pseudociências? Também não são. Porque elas não se vendem como ciência, elas não dão explicações simplistas para as coisas, e elas não se baseiam em pressupostos místicos e coisas nesse sentido. Na verdade, o que acontece é que essas abordagens da psicologia, elas se baseiam em evidências, mas não evidências do tipo experimental, mas evidências de um outro tipo. Por exemplo, a fenomenologia se baseia na evidência da experiência originária, da experiência imediata do sujeito. Isso é uma evidência. A psicanálise se baseia na evidência da prática clínica acumulada. Então, a psicanálise se baseia na interpretação constante que se reformula, que se reconstrói a partir da experiência clínica. Então, esse é um outro tipo de evidência. É a evidência da experiência clínica interpretativa acumulada. Então, a gente precisa entender que é claro que a psicologia tem que ser um conhecimento baseado em evidências, mas não necessariamente evidências somente de um tipo, que é a evidência do modelo experimental. Porque a psicologia é um tipo diferente de ciência. Ela é uma ciência que está no intermediário. Ela não é nem uma ciência natural, rígida e tal, mas ela também não é uma coisa que é só filosofia, que é só coisa que não tem fundamentação ou só uma escola de pensamento qualquer. A psicologia está ali no meio termo. A psicologia é uma ciência num sentido mais amplo, que não necessariamente trabalha somente com evidências experimentais. Por que eu falo isso? Porque a psicologia, ela trabalha com o mental, com o subjetivo. E o mental e o subjetivo, ele é qualitativamente diferente do natural, do meramente físico. Embora a gente adote, embora, por exemplo, eu adote uma perspectiva naturalista, eu entendo que a gente não pode reduzir a mente ao fisicalismo. A mente, ela é qualitativamente diferente do físico. Por mais que ela emerja do físico, por mais que ela dependa do físico para existir, a nossa mente, a nossa subjetividade, ela tem uma qualitatividade distinta. E essa dimensão qualitativa faz com que a nossa mente não seja completamente apreendida pelo método das ciências experimentais. Os métodos objetivos das ciências experimentais, eles podem apreender parcialmente o psíquico, mas não completamente. Porque o psíquico, ele é qualitativamente irredutível ao físico, irredutível ao âmbito das ciências puramente naturais. E demandando, portanto, que se trabalhe a partir de outros modos de experiência, outros modos de significação. Então a gente precisa entender essa questão aqui. A gente precisa entender que sim, a gente precisa combater as pseudociências, que são explicações, como eu disse, que se baseiam em pressupostos religiosos, explicações que se baseiam em explicações simplistas de causa e efeito, e que não tem fundamentação epistemológica, metodológica e ontológica rigorosa. A gente precisa também entender que a ciência, a psicologia que se tenta mais científica no sentido experimental, ela é completamente válida, ela é um modo de fazer psicologia que é válido, mas ela não é o único modo válido. Que outras formas de psicologia baseadas em tradições filosóficas consolidadas e em pesquisas acadêmicas consolidadas, também elas são válidas e que também elas se baseiam em evidências, embora não sejam do mesmo tipo de evidências. Elas são psicologias baseadas em evidências, mas evidências de um tipo diferente. E por fim, a gente precisa entender que o propósito da psicoterapia não deve ser simplesmente funcionar no sentido operacional que muitas vezes se entende da remissão dos sintomas. Que existem outras formas de pensar saúde e doença, que existem outras formas de conceber qual é o propósito da psicoterapia, como por exemplo, fazer com que a pessoa compreenda a sua experiência ou compreenda os atravessamentos das estruturas sociais na sua experiência ou que construa sentidos e significações próprios e subjetivos para a sua própria vivência. Portanto, o propósito da psicoterapia não deve ser funcionar só no sentido operacional, só no sentido de tornar a pessoa ajustada ou fazer com que os sintomas entrem em remissão. Existem outros propósitos e outras formas de psicoterapia, outros objetivos que uma psicoterapia pode ter e esses objetivos também são válidos e não só o objetivo operacional que é válido. Então, eu só estou fazendo esse vídeo aqui para dizer sim que sim, a gente deve combater as pseudociências, que sim, a psicologia deve ser baseada em evidências, mas que a gente deve tomar muito cuidado com dizer que só um tipo de terapia ou só um tipo de psicologia ou só um tipo de evidência conta. Por fim, algo que é importantíssimo é que a profissão da psicologia seja regulamentada por um conselho. Esse conselho, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele vai permitir que a gente tenha normatizações que vai dizer para a gente quais são as técnicas e abordagens em psicologia que são consolidadas, que são academicamente visibilizadas e que possuem fundamentação em pesquisas, sejam pesquisas experimentais, como a psicologia comportamental ou cognitiva costuma fazer, mas também evidências de outros tipos. Existem pesquisas acadêmicas que adotam outras metodologias, metodologias talvez mais qualitativas, metodologias ligadas à psicologia social, metodologias ligadas aos estudos de caso, à experiência clínica específica. Então, a gente tem, por exemplo, vários autores que trabalham com uma perspectiva metodológica crítica. Então, você tem a Silva Laser, você tem trabalhos da Silva Lene, você tem o Martin Baró, você tem vários autores que propõem metodologias, o Daniel Leite, e tem vários pensadores, eu estou aqui tentando lembrar alguns nomes, você tem o trabalho, por exemplo, da Martins Amonteiro, que tem também metodologias, você tem na fenomenologia várias metodologias também, você tem metodologias como a cartografia que você faz, então assim, a gente possui outras formas de evidência e outras formas de metodologia, de epistemologias, que também são rigorosas. Então, não é só um tipo de metodologia que a gente conta como evidência. você tem, por exemplo, o trabalho da Virginia Bicudo, se eu não me engano, que trabalhou a questão do racismo em São Paulo, que usou entrevistas e coisas, a gente tem, então, várias outras epistemologias, várias outras metodologias de pesquisa que não necessariamente é metodologia experimental e que essas metodologias também produzem conhecimento que é baseado em evidências, embora não necessariamente de evidências no sentido experimental existem, a psicologia está repleta de metodologias de investigação, de pesquisa de campo, de pesquisas com entrevistas que não necessariamente são feitas a partir do referencial cognitivo e que são feitas a partir de outros referenciais, históricos, culturais, referenciais fenomenológicos, referenciais humanistas e esses referenciais também têm suas bases epistemológicas, ontológicas e metodológicas rigorosas, que é diferente das pseudociências, que as pseudociências se baseiam, por exemplo, na ideia da cabeça como Bert Hellinger que teve uma ideia da cabeça dele, que é bem diferente. Espero que vocês tenham entendido isso, eu estou fazendo esse vídeo porque é muito importante a gente tomar muito cuidado com dois extremos, tanto o extremo de promover o negacionismo científico e a pseudociências, e a gente vê o desastre que é promover o negacionismo científico no contexto que a gente está da pandemia do Covid-19, a vacinação é essencial, a gente sabe disso, as máscaras e tudo mais, mas também a gente tem um outro extremo quando se trata do campo da psicologia mais especificamente, que é achar que só o modelo experimental é válido, ou que só uma psicoterapia que tem uma funcionalidade operacional conta como psicologia baseada em evidências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.